Música Deputados debatem sobre suposta compra de votos na eleição do Executivo. A Orlando Cidade denuncia irregularidades em convênio realizado para beneficiar piscicultores de Manacapuru. A audiência pública debate sobre repasse do Fundeb aos profissionais do Magistério. A situação de pacientes do SUS que precisam fazer tratamento fora do domicílio entra em discussão na Casa Legislativa. A Assembleia instala a Comissão de Assistência Social e Trabalho. O Alea Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. A denúncia sobre a suposta compra de votos na eleição para o governo do Amazonas no ano passado foi pauta de discussão entre os parlamentares da Aleã. De um lado, deputados rebateram as acusações. Do outro, os que defendem a investigação dos fatos. O líder do governo na Aleã, deputado Sidney Leite, rebateu as acusações. Segundo o parlamentar, o governador do estado já ordenou que o contrato com a Agência Nacional de Segurança e Defesa seja apurado. Nada melhor do que os fatos para desmistificar isso. Nós tivemos uma eleição com uma grande diferença eleitoral, com muita luta, com muito empenho. Volto a reprisar, o candidato Mela era o candidato de uma força de coalizão de partidos de liderança, mas também do atual senador Omar Aziz, que esteve à frente há quatro anos do governo. Então, nós entendemos o seguinte, isso faz parte do processo político. A própria desembargadora Socorro Guedes afirma que a eleição foi tranquila, que o processo eleitoral foi tranquilo e homenageou o resultado da eleição dada na data da diplomação. E o governador está tranquilo em relação a isso, não tem interesse de botar nada para baixo do tapete, que seja apurado, que seja julgado. Confia na justiça eleitoral do estado do Amazonas como confia na justiça brasileira. Sidney Leite também criticou o uso político das acusações realizadas pela Rede Globo. Se existe isso, tem que ser apurado, certo? E isso daí é um fato isolado, né? Quantas e quantas vezes o Tribunal de Contas questiona um processo licitatório de determinada secretaria. Isso faz parte do dia a dia que denúncias surgem, tem que ser apurado. O próprio governador já baixou uma resolução no sentido de que no prazo de sete dias se apure, e ele tem maior interesse que ser esclarecido. Até porque quem licita não é governador, governador não é ordenador de despesas, certo? Então, isso se deu no âmbito da Copa, de que cada equipe que vinha para cá pedia e solicitava, via FIFA, uma estrutura de segurança, tendo em vista a preocupação com a realidade da violência no Brasil, e que essas ações foram executadas. E o governador mesmo já tomou providência disso, que ele não corrobora e não tem interesse nenhum de pactuar com nenhum ilícito, seja do passado, seja no presente. Os deputados de oposição também se pronunciaram e pediram apuração dos fatos. A deputada Alessandra Campelo pede explicações do responsável pela assinatura do acordo. E o deputado José Ricardo anunciou um pedido de investigação que será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. Como fiscalizadores da execução dos serviços públicos e do Executivo, eu, como deputada, estou apresentando o requerimento e solicitando ao governo que envie o coronel da Câmara, que apareceu na matéria, na reportagem, assim como envie também o secretário ordenador de despesas, que assinou a nota de empenho referente àquele pagamento de um milhão de reais, que para mim foi o mais grave mostrado em tudo. A gente tem que verificar que serviço foi esse, se ele foi executado, quem comprovou que esse serviço foi executado, se a gente tem testemunhas da execução desse serviço. Eu estarei entrando no Tribunal de Contas, juntamente com a deputada Alessandra, a deputada Luiz Castro, numa solicitação de auditoria no contrato de um milhão de reais realizado pelo governo do Estado, com uma ONG, com uma entidade que está sendo citada aí com o envolvimento de possível corrupção eleitoral. O líder do PMDB na Assembleia Legislativa, deputado Vicente Lopes, lamentou a tentativa de se ligar o nome do segundo colocado nas eleições, o ministro Eduardo Braga, às denúncias. Para Lopes, não existe um terceiro turno das eleições. Eu acho que isso é uma demonstração de falta de respeito para com os órgãos de imprensa do nosso país. Ou seja, achar que uma matéria dessa natureza possa ter interferência do senador Eduardo Braga, eu acho que é não ter a querer caçar chifre na cabeça de cavalo. Não vejo nenhuma relação possível a não ser tentar tirar o foco, está certo? Como disse, a questão não é política, a questão é da justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça Eleitoral, na qual nós acreditamos piamente, diferentemente daqueles que se manifestaram hoje já para colocar sob suspeição alguns juízes que fazem parte da Corte Eleitoral. Entendemos que o resultado da eleição, o número de votos, a diferença desta eleição, não autoriza ninguém a cometer qualquer tipo de crime. E o que a justiça está fazendo é exatamente apurando a existência ou não de crime, vai ser julgado. Segundo o Ministério Público Eleitoral do Amazonas, não foram encontrados indícios suficientes de provas para se apurar qualquer tipo de esquema de compra de votos durante o período de eleições. O Amazonas apresentou o maior percentual nacional de queda na produção industrial em janeiro de 2015, em relação ao mesmo período de 2014. O assunto repercutiu na sessão plenária desta terça-feira. 12,4% foi o percentual de queda da produção industrial da Zona Franca de Manaus em janeiro de 2015, em relação a janeiro de 2014, configurado como o pior desempenho do setor em todo o Brasil. O deputado Orlando Cidade destacou que a queda se acumula desde o mês de dezembro e que o reflexo na queda da receita estadual deverá ser devastador. Há uma queda, mas a mais brutal foi aqui no Amazonas. Isso põe em risco a nossa produção industrial, que é o polo industrial de Manaus. Aqui, essa grande queda vai significar um arrocho econômico muito grande para o estado do Amazonas, porque nós sabemos que 96% das nossas receitas vem do polo industrial de Manaus. Em a parte, o deputado Ricardo Nicolau destacou a importância do pronunciamento pela inexistência de alternativas econômicas à Zona Franca. Hoje, e depois de muitos anos da Zona Franca, depois de vários programas, nós não temos economia alternativa de verdade. Então, nós vivemos muito em função da indústria. E a queda da indústria afeta diretamente a arrecadação, que vai afetar os municípios, e afeta o desenvolvimento do estado do Amazonas. Também, em a parte, o deputado B. Garcia destacou que investimentos do PAC no Brasil apresentam atraso no pagamento das obras, dado a queda da produção industrial em todo o país. O deputado Orlando Cidade utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa para fazer denúncias sobre a execução de um convênio entre o governo do estado e a prefeitura de Manacapuru para benefício de piscicultores. Para o parlamentar, o executivo municipal cometeu erros que comprometem os trabalhadores. O convênio 13 de 2014 entre o governo do estado e o município de Manacapuru, no valor de R$ 3,5 milhões para a construção de 100 hectares de lâminas d'água a produtores rurais, foi objeto de debates na sessão plenária desta terça-feira. O assunto foi levantado pelo deputado Orlando Cidade com a informação de que, do total de recursos, R$ 2 milhões foram repassados ao município em junho de 2014. Entretanto, em reunião nesta semana, na Associação de Produtores de Novo Airão, tomou conhecimento de que, até agora, apenas 13 hectares de lâminas d'água foram entregues. O deputado, ao visitar a obra, constatou que 70% dos tanques estão com vazamento e a baixa densidade de água, o que é inadequado à criação de peixes. Orlando Cidade constatou ainda que houve um piscicultor contemplado com tanques a 2 metros do muro do cemitério da cidade, o que deverá criar problemas futuros. Não mais de que 2 metros separa os tanques para o muro do cemitério. Isso é um absurdo, uma maneira como está sendo executado esse trabalho lá em Manacapuru. Estamos denunciando esse convênio à Secretaria de Produção, a CEPROL, e pedindo ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em conjunto com a Secretaria de Produção, que vai verificar, que vai logo confirmar o desmanto dos dinheiros, o desvio de dinheiro na aplicação deste grande projeto destinado ao município de Manacapuru. Em a parte, os deputados Bosco Saraiva e Sidney Leite propuseram uma ação imediata dentro do Poder Constitucional da Assembleia. Sidney Leite, líder do governo, já levará a questão a CEPROL. Nós devemos interferir imediatamente com aquilo que for do Poder Constitucional da Assembleia Legislativa no sentido de verificar a preservação da saúde pública, a possível contaminação. Não é possível que o órgão de saúde municipal não tenha emitido um laudo para que seja efetivamente aprovado este projeto físico, efetivamente para a procriação de Alevinos, que é o caso. Se não o fez, nós devemos acionar imediatamente um instituto estadual, de forma que seja feito ainda esta semana, e aí a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa acha que tem que agir imediatamente. não pode ficar à margem da denúncia que a V. Exª traz aqui, traz os fatos, as fotografias. Além da questão da Comissão de Saúde, tem que denunciar o convênio, se isso é verdadeiro, para pedir uma fiscalização e, caso necessário, uma tomada de contas. Porque não dá, não só do ponto de vista da questão do cemitério, que nós já temos vários problemas de cemitério no interior do Estado, mas do ponto de vista que a V. Exª traz, e é isso que me chama a atenção, do ponto de vista técnico, da viabilidade. E se a fiscalização constatar isso, para que sejam tomadas as devidas providências, porque nós estamos falando de recurso público, e uma área, está aqui o prefeito Bi, e eu também, ex-prefeito, que no interior nós temos uma dificuldade muito grande de ter recurso para gerar esse tipo de atividade de desenvolvimento econômico. Então, é oportuno a sua denúncia, mas que a gente possa apurar que seja encaminhado com o órgão do governo do Estado que está fazendo esse convênio, no caso, se for a CEPROR, que se tome as providências, faça a fiscalização, e que, inclusive, informe essa casa, no sentido de fazer isso. Como líder do governo, eu já vou encaminhar isso, eu não sei se é com a CEPROR ou com a Secretaria Executiva de Pesca, para que tome as providências necessárias, e pediria a V. Exª, inclusive, que me encaminhasse esse relatório para que a gente possa pedir a fiscalização da aplicação deste recurso. Orlando Cidade informou que outros municípios foram contemplados com os tanques, como Nova Olinda, o Maitá e Presidente Figueiredo, que já executou 150 deles. Apenas Manacapuru ainda não apresentou resultados. O deputado finalizou o pronunciamento informando que fará uma representação no Tribunal de Contas do Estado, na Secretaria Estadual de Produção Rural e nos demais órgãos estaduais competentes. As comissões técnicas da Casa Legislativa já preparam reuniões para debater sobre a enchente no Estado, que hoje afeta 11 cidades. A proposta dos parlamentares é manter uma ação conjunta entre a União, Estado e municípios, para minimizar o impacto das famílias afetadas. Segundo o Balanço Oficial da Defesa Civil, 11 municípios estão em situação de emergência por conta da enchente de 2015. São eles, Itamaraty, Guajará, Ipichuna, Eirunepé, Envira, Canutama, Boca do Acre, Tapauá, Carauari, Pauini e o Maitá. A ajuda humanitária do governo do Estado já foi enviada para atender aos desabrigados. No último fim de semana, a Defesa Civil alojou mais de 20 famílias em abrigos no município de Boca do Acre, na Calha do Purus. Cestas básicas e filtros de águas foram entregues para a população. Fiz um destaque de 30 milhões de reais para que a Defesa Civil possa se aparelhar com medicamentos, cestas básicas, material de limpeza, enfim, e que também os municípios possam ter recursos para fazer aqueles trapiches e ajudar os ribeirinhos que estão aí nessa situação. Quem também visitou desta vez o município de Lábrea foi o deputado Adjuto Afonso. Na ocasião, o parlamentar ressaltou que a cidade decrete situação de emergência para que receba ajuda governamental. Constatamos que Lábrea, mesmo que ainda não esteja em estado de emergência, mas precisa ser decretado para que as ações do governo comecem a chegar ao município de Lábrea. Tenho certeza que o governador José Melo está atento. Semana passada já visitou outra calha de rio, o Rio Juruá. E o Purus, que estamos ainda com o mês de março, que certamente esse mês todo terá um grande volume de água precisa de ações imediatas. Os problemas enfrentados pelas regiões por causa da enchente foi tema de debate no Poder Legislativo. Em plenário, o deputado Adjuto Afonso disse que é preciso uma ação conjunta entre os poderes federal, estadual e municipal para atender as cidades afetadas pela encheia dos rios. Necessário, uma urgente, urgente mesmo, uma atenção do poder público. E aqui, aí eu disse ao prefeito, se decreta estado de emergência, não é só o governo do estado, pode ter uma ajuda do governo federal. O ministro, semana passada, esteve aqui, em companhia do governador, foi à região do Juruá, e certamente tomou conhecimento de que aquilo que estava acontecendo no Juruá também deva estar acontecendo em outras áreas do estado. A defesa civil informou que a União, Estado e municípios estão atuando de forma conjunta para minimizar os impactos socioeconômicos dos ribeirinhos. Já o deputado Orlando Cidade lembrou que a Comissão de Assuntos Municipais, da qual faz parte, já agendou uma visita técnica para verificar de perto a situação dos afetados. É uma preocupação nossa e que coloca aqui, já convocando, que a Comissão de Assuntos Municipais, presidida pelo deputado Platini, já está agendando uma viagem a todas as calhas de rios pela sua comissão, onde, sem dúvida alguma, contará com a sua presença, contará com a nossa presença para visitar os nossos irmãos do interior, principalmente aqueles que sofrem hoje com essa grande cheia. Até o momento, cinco municípios estão em situação de alerta. Tabatinga, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Issa, Tonantins e Benjamin Costan. Ainda sobre o assunto, o deputado Sinésio Campos diz que vai realizar uma reunião com os representantes da Defesa Civil e do Governo do Estado para discutir as atuais ações do Poder Público sobre os efeitos da enchente dos rios. Eu entendo que a cheia é um caso alarmante, cada vez mais, trazendo prejuízo, e aqui a Assembleia Legislativa não pode ficar ao largo desse debate. Eu creio que o que queremos também trazer o Governo Federal, o Estadual, os municípios, mas, sobretudo, também abrir um espaço para a Defesa Civil, saber de forma emergencial o que a Defesa Civil está fazendo em benefício de dar o socorro às pessoas que estão precisando agora desse auxílio. A reunião deve ocorrer conjuntamente com a Comissão de Recursos Hídricos, do qual o deputado é presidente, e de assuntos municipais presidida pelo deputado Platini Soares. A situação da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho foi o assunto do pronunciamento do deputado Serafim Corrêa. O parlamentar elencou erros de argumentos utilizados em prol da construção da rodovia e soluções a impasses ambientais e administrativos. Construída nos anos 70, a BR-319 foi a primeira ligação terrestre do Amazonas com o restante do país. Com o tempo, a estrada tornou-se intransitável devido ao alto custo de manutenção e pelo movimento das águas que a desbarranca, culminando com o seu fechamento nos anos 80. Em 2004, o então ministro dos transportes Alfredo Nascimento trouxe à tona a revitalização da estrada. Em 2006 e em 2010, a recuperação da BR-319 foi promessa de campanha eleitoral dos presidentes Lula e Dilma. Mas até o momento, a estrada continua em nível de plano. Em pronunciamento, o deputado Serafim Corrêa destacou que 400 quilômetros da estrada foram feitos sobre área alagadiça e que seu custo é de 1 bilhão de reais. Na opinião do parlamentar, ao contrário do que se pensa, o adversário da 319 não é o Ministério do Meio Ambiente, mas os Ministérios do Planejamento e Finanças pelo alto custo. Esse é um preço que ainda hoje a então ministra Marina Silva paga. Para Serafim, há argumentos de sobra em favor da estrada, como romper o isolamento, integrar o norte brasileiro com o norte da América do Sul e com as porções central e norte do continente americano, incentivar o turismo de natureza que será permitido pela construção da estrada. Ao parlamentar do PSB, devem ficar protegidos os 400 quilômetros do meio, sendo necessária a implantação de batalhões ambientais no Castanho e em Maitá. Ele defende ainda a delegação de poderes de licenciamento e licitação ao governo do Estado. É que o licenciamento seja delegado pelo IBAMA para o IPAAM, que por certo vai licenciar muito mais rapidamente, claro que sem abrir mão de nenhuma regra, do que o IBAMA. E por último, o modelo, a meu ver, o caminho, a solução, é o mesmo da BR-174. O governo federal delega ao governo do Estado do Amazonas para ele cuidar do licenciamento, para ele licitar e mais à frente, destravado esse problema, aí discute a questão dos recursos. Eu entendo que, inclusive, o Estado do Amazonas pode ir fazendo a estrada com recursos do FDI, do Fundo de Desenvolvimento do Interior, como foi feito na BR-174, que ao final, o governo federal indenizou o governo do Amazonas por todos os gastos que tinha feito naquela estrada. Em a parte, o deputado Abdala Fraschi destacou o assunto como fundamental para a região, comparando os resultados obtidos em Roraima com a construção da BR-174. O deputado falou ainda que o leito da estrada já existe e que não serão abertos novos caminhos na mata. Não estamos falando de uma estrada nova. E essa é uma confusão muito feita pelos ambientalistas de que estão querendo fazer uma estrada nova. E isso não é verdade. A estrada já existiu, já funcionou. Na década de 80, ela funcionou normalmente. Infelizmente, a manutenção não foi feita e ela chegou nesse estado de precariedade que está hoje. Em a parte, o deputado Sabarreis destacou a ação do então ministro Alfredo Nascimento para a concretização da estrada. 350 milhões hoje em vigor para restaurar desde aqui o Careiro da Várzea até o quilômetro 200. Isto é sim fruto do empenho, da dedicação e do comprometimento que o Alfredo teve e tem com a nossa região. Serafim Correia convocou a todos para uma ação em favor da concretização da estrada. Comunitários do ramal do Pau Rosa estão enfrentando dificuldades com a energia elétrica. De acordo com eles, o programa Luz para Todos não foi concluído. O deputado Sinésio Campos visitou a localidade para verificar a situação. O deputado do PT Sinésio Campos esteve neste fim de semana na comunidade Cristiano de Paula, localizada no ramal do Pau Rosa, na BR-174. De acordo com os comunitários, o programa Luz para Todos do governo federal não foi finalizado no local. Aproximadamente 30 famílias ficaram sem o benefício. O parlamentar realizou a visita junto com a coordenação estadual do programa. Na Assembleia Legislativa, durante a sessão plenária desta terça-feira, o petista afirmou que já está garantido recursos para finalizar a obra, mas que só será permitida após a solução de pendências por parte da Amazonas Energia. Lutamos junto com a presidenta Dilma, o governo federal, para que fosse prorrogada. Agora, recentemente, semana passada, conseguimos recurso de 32 milhões para a continuidade da segunda etapa do programa Luz para Todos. Queremos com que a empresa Amazonas Energia que está em Nade Implente, no Cadim, que ela resolça os seus problemas, que a gente não possa perder esse recurso, porque eu entendo que essa é a garantia desse programa sair. Ainda de acordo com o deputado, se a concessionária solucionar os problemas, as obras no ramal poderão iniciar a partir do segundo semestre deste ano. O parlamentar visitou a estrada e verificou com a equipe técnica que é possível completar as instalações elétricas no local durante o período do verão. O deputado Adjuta Afonso afirmou em tribuna que uma determinação do Ministério da Educação está prejudicando o transporte escolar dos municípios da Calha do Purus. Segundo o parlamentar, o governo federal disponibilizou recursos para a construção de lanchas e pediu a instalação de motores que não são econômicos para a região. O resultado é que o executivo está sem verba para a gasolina. Em viagem durante o último fim de semana a municípios da Calha do Rio Purus, no sul do Amazonas, o deputado Adjuta Afonso constatou problemas relacionados ao transporte escolar da região. O parlamentar narrou que em Lábrea, distância 610 quilômetros de Manaus, o governo federal disponibilizou recursos para a construção de lanchas com o objetivo de levar crianças da zona rural para as escolas. Porém, o Ministério da Educação determinou que estas lanchas fossem equipadas com motores de alta potência e, por conseguinte, alto consumo de combustível. Segundo Adjuta Afonso, o valor da gasolina na região já ultrapassa R$ 4,50. Agora, as prefeituras estão tendo dificuldade em manter este tipo de transporte escolar em funcionamento. O deputado afirmou que irá intermediar o assunto para tentar buscar solução. Eu estou fazendo um requerimento ao Ministério da Educação pedindo que o Ministério reveja essa situação no município e que delegue à prefeitura que as prefeituras podem vender ou que o Ministério venda os motores e com recurso compre motores menores. O que não pode é a população achar que ou o Ministério lá em Brasília que, olha, nós mandamos recursos, mandamos lanches e essas lanches não estão sendo utilizadas. Em a parte, o deputado Francisco Souza afirmou que deverá subscrever o requerimento. O parlamentar comentou que, às vezes, decisões são tomadas em Brasília sem o conhecimento das dificuldades que se encontram os municípios do interior do Estado. A Casa Legislativa discutiu na manhã desta terça-feira melhorias na área de educação. Maior transparência na gestão dos recursos encaminhados ao governo do Estado por meio do Fundeb foi o tema principal de uma audiência pública. A aplicação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, foi discutida na LEM. Para o deputado José Ricardo, é preciso comprovar o cumprimento de repasse do fundo em 60% aos professores, já que a receita do Fundeb cresce a cada ano acima dos reajustes concedidos aos profissionais da educação do Amazonas. De 2007 a 2014, o crescimento ficou acima de 226%, uma média de 28,2% ao ano. Mas o salário dos profissionais do magistério apresentou um crescimento de pouco mais de 50%, uma média de 7,2% ao ano. nós não sabemos com detalhes como o governo está gastando ou investindo os recursos do Fundeb. A legislação é clara, 60% no mínimo desse total de recursos que chega para o Estado tem que ser destinado ao pagamento de professores, remuneração, salários, especificamente. Os outros 40% para as outras despesas, a merenda, a manutenção das escolas, material escolar, isso normalmente. Mas o que os professores estão alegando? que em anos anteriores houve uma sobra e essa sobra foi dividida como um abono para todos os professores. E no ano de 2014 não teve nada. E a Secretaria alega que até gastou mais do que 60% nos professores. Não há uma transparência. Também entraram em discussão o plano estadual de educação e a data base dos professores. Entre as reivindicações da categoria estão reajuste de 20% sem atraso e sem parcelamento a data base de março, cumprimento da hora de trabalho pedagógico, convocação dos aprovados no concurso em 2014 e a redução no número de alunos em sala de aula. Está na hora de reelaborar o plano estadual de educação e há um desafio gigantesco de elaborar os planos municipais de educação. Então, o plano de educação é a política pública regulamentada pelo Estado. Não é promessa de governo, não é promessa de campanha. É aquilo que é discutido com a sociedade civil de maneira democrática. Nós estamos sabendo que parece que pelos corredores, pelos bastidores do governo do Estado, já existe um esburso desse plano. Nós queremos participar desse debate e queremos que abra as portas para que os professores da sala de aula possam debater também. Afinal, de contas, pátria educadora se faz com democracia e com a participação dos educadores. As propostas discutidas durante a audiência serão encaminhadas em forma de indicativo ao governo. O presidente da comissão informou também que já solicitou, junto aos tribunais de contas estadual e federal, a apuração por meio de uma auditoria contábil, financeira e orçamentária, a verificação se o repasse está atendendo o previsto pelo governo federal. Sobre o repasse do Fundeb aos profissionais do magistério, a CEDUC informou que no ano passado foram destinados quase 4% a mais do mínimo exigido, que é de 60%. Sobre as demais reivindicações, o órgão informou que haverá debate com o CITEM. E você vai ver no próximo bloco. A situação de pacientes do SUS que precisam fazer tratamento fora do domicílio entra em debate na Casa Legislativa e Comissão de Assistência Social e Trabalho é instalada na Assembleia. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br Assembleia Legislativa cuidando da nossa gente. A audiência pública discute a situação de pacientes do SUS que precisam fazer tratamento fora do domicílio. Atualmente, o governo do Estado atende em média 200 pessoas por mês com a ajuda de custo e passagens. O deputado Ricardo Nicolau, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, presidiu o debate. O programa estadual de tratamento fora do domicílio, criado em parceria com o governo federal e o governo do Estado, atende pacientes que precisam fazer tratamento de saúde fora da sua cidade domiciliar. O projeto foi instalado por conta da indisponibilidade de algumas especialidades médicas no âmbito do atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde em algumas regiões. Atualmente, os pacientes reclamam da burocracia para ter acesso ao programa. O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Ricardo Nicolau, organizou uma audiência pública para debater o assunto. De acordo com o parlamentar, é preciso haver uma integração entre as secretarias de saúde de externo e municípios junto com o governo federal. Nicolau afirmou ainda que os pacientes do interior do Amazonas são os que mais sofrem por não ter acesso ao programa. Os municípios, de um modo geral, não têm critérios e não têm nenhum programa específico. Fica a bel prazer da escolha do prefeito de pagar a passagem ou não, de ter uma casa de apoio em Manaus ou não, ou ter um assistente social ou não. Nós queremos que seja um programa, um programa que não escolha pessoas, e sim, trate o paciente e que dê a condição dele ser tratado da melhor forma possível. Dados da Secretaria de Estado da Saúde apontam um gasto de mais de 4 milhões de reais somente em 2014 com passagens aéreas e ajudas de custo para pacientes que tiveram que sair do estado para fazer o tratamento. O programa estadual paga um valor de 742 reais e 50 centavos para 15 dias no local. Esse valor sobe para 1.485 reais e 30 centavos quando é necessário passar 30 dias para receber o atendimento. O secretário da pasta Wilson Alecrim afirmou que o estado tem trabalhado para aplicar novos investimentos na área de saúde de modo a reduzir o número de pacientes que precisam sair do estado para fazer tratamento fora. A tendência é nós reduzirmos cada vez mais o TFD porque à medida que nós abrimos competência de serviços aqui em Manaus nós vamos reduzindo. Por exemplo, a cardiopatia pediátrica toda ela até cerca de 5 ou 6 anos era do TFD. Hoje ninguém mais sai de Manaus para fazer qualquer tratamento de cardiopatia pediátrica porque nós temos duas áreas de excelência instaladas aqui e cada vez que nós aumentamos uma oferta aqui nós reduzimos a necessidade que as pessoas saiam daqui para outros estados. Alecrim afirmou ainda que de todos os recursos aplicados no programa 78% vem do governo do estado e apenas 22% do governo federal. Na manhã desta terça-feira o deputado estadual pelo PROE Sidney Leite denunciou a cooperativa Unimed pela má prestação do serviço. Os serviços de saúde oferecidos pela cooperativa Unimed foram criticados pelo deputado Sidney Leite. O parlamentar denunciou que para conseguir marcar uma consulta os clientes da empresa chegam a esperar meses. O que acontece hoje é que as pessoas que são clientes da Unimed para marcar uma consulta dentro do catálogo da Unimed quando consegue a consulta com um mês é motivo de comemoração. A grande maioria das consultas de médicos especialistas passam de meses para se conseguir. Você liga para lá e diz assim daqui a seis meses você consegue uma consulta. Outro ponto do discurso que o parlamentar deu ênfase foram as exigências excessivas para a realização de exames como a necessidade de autorização que só pode ser feita na sede da empresa na avenida Constantino Nery. É uma burocracia significativa para você fazer o exame. Veja bem hoje para um paciente fazer um hemograma um exame de sangue simples tem que ir lá fazer a solicitação do requerimento junto à Unimed e passar por uma auditoria tem alguma coisa estranha nisso. Se você tem um cartão você não precisa desse processo ir direto ao laboratório convenhado indicado pela Unimed e que a pessoa pudesse realizar o exame. O parlamentar levará as denúncias à Comissão de Defesa do Consumidor e solicitará informações à empresa. Em nota a Unimed Manaus disse que todos os prazos para a marcação de exames estão em conformidade com a resolução normativa da Agência Nacional de Saúde. A operadora esclareceu ainda que há falta de médicos especializados em Manaus e neste caso toma para si a responsabilidade do agendamento das consultas. E uma comissão de assistência social e trabalho foi instalada hoje na Assembleia e será presidida pelo deputado Sabarreis. Entre as propostas estão a implementação de piso salarial para os profissionais da área e a inserção deles nas escolas. Ainda em 2010 a Casa Legislativa Amazonense votou e aprovou a lei de número 167 de autoria do deputado Sabarreis que criou o atendimento de serviço social nas escolas públicas do Estado. Porém o projeto ainda não foi promulgado. Durante a instalação da Comissão de Assistência Social e Trabalho presidida pelo parlamentar ele afirmou que irá lutar pela efetiva implantação da proposta. Esse projeto foi aprovado ele cumpriu todo o ritual de tramitação ele foi a sanção do governador que em não sancionando a Assembleia passou a ter a obrigação de promulgá-lo. O presidente Josué se comprometeu de que irá fazer a promulgação ainda esta semana. A Assistência Social prevê ações integradas e envolve profissionais multidisciplinares que atuam nas áreas de administração psicologia pedagogia e advocacia para tentar ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. quando você tiver alguma denúncia para fazer de abuso contra a criança abuso contra as mulheres violência contra as crianças e idosos é a política pública da assistência que tem que tomar as primeiras providências e fazer a interface com as outras políticas públicas por isso que ela trabalha a garantia de direito hoje nós somos sistema o sistema único da assistência social o SUAS em 2015 ele faz 10 anos de implantado então que fique claro que os trabalhadores do sistema são vários Para a secretária executiva da SES Graça Prola é necessária a realização de políticas públicas integradas na área de assistência social Eu vejo como mais um passo na questão da integração dos órgãos e especialmente a formação de mais um espaço de discussão da política de assistência social no Estado que caminha já para a consolidação do sistema único de assistência social e dentro dele claro a vigilância socioassistencial que são os indicadores para avaliarmos a dimensão a cobertura e a efetividade da política no Estado bem como a gestão do trabalho que implica na questão da desprecarização dos vínculos dos trabalhadores sociais de um modo geral não só assistente social e garantir efetivamente que a política de assistência se implante efetivamente como uma política de Estado Também participaram da reunião os deputados Davi Almeida Augusto Ferraz e Carlos Alberto E o deputado Sabá Reis anunciou ainda em plenário a apresentação de um requerimento para que a cúpula da segurança pública do Estado venha à Assembleia discutir políticas em prol do segmento O deputado Sabá Reis do Partido Republicano quer que o plenário Rui Araújo seja palco de uma discussão sobre o aperfeiçoamento de novas políticas de segurança pública junto à cúpula da pasta dedicada ao segmento do Executivo Para ele a Assembleia Legislativa precisa se aprofundar no tema como forma de tentar tornar o combate à criminalidade mais eficiente no Amazonas Para isso o parlamentar anunciou a apresentação de um requerimento à mesa diretora solicitando a realização de uma audiência pública Eu entendo que é oportuno porque há um clima favorável há um clima no ar de que com a presença do doutor Sérgio Fontes no comando desse sistema pela sua experiência pela sua credibilidade por tudo que ele representa como delegado federal do Brasil ele possa dar uma enorme contribuição à nossa gente e a Assembleia não pode ficar à parte desta realidade As questões que envolvem a segurança no interior elas estão muito sucateadas seja na área da polícia civil da polícia militar e precisa de apoio precisa de compreensão Para o deputado Cabo Maciel presidente da Comissão de Segurança Pública da casa a diminuição nos índices de criminalidade depende do reforço na fiscalização das fronteiras internacionais do estado Nós temos uma fronteira hoje que infelizmente ela não é tão policiada como deveria ser O Amazonas é um estado muito grande O Amazonas faz uma tripla fronteira com Colômbia Peru e Venezuela Países que são característicos à produção do tráfico da cocaína e a gente não tem o apoio do governo federal através da polícia federal que não tem um efetivo no Amazonas na sua superintendência grande para fazer serviço desse combate direto ao narcotráfico e conta somente nas fronteiras com o apoio da polícia militar e a polícia militar faz o que pode portanto é necessário uma força muito grande uma união de força do nosso governo federal e do nosso governo do estado para que faça um policiamento de fronteira que verdadeiramente combate esse narcotráfico O líder de governo da casa deputado Sidney Leite concorda a segurança pública precisa de um esforço coletivo de todos os entes envolvidos na questão para que as políticas públicas possam ter a eficácia esperada porque a questão do narcotráfico nós sabemos da dificuldade que tem a polícia federal por mais esforço e determinação que tem essa polícia e a sua importância no estado do Amazonas mas nós temos uma faixa de fronteira significativa e que faz vizinhança com os países maiores produtores de cocaína do mundo segundo você chega em Manaus qualquer criança deputado Sabar qualquer criança deputado Sabar entra em casa noturna em Manaus qualquer criança compra bebida alcoólica ou seja há que ter a integração com o enjuizado da criança e da adolescência com os conselhos tutelares há que ter a integração com os municípios por causa da questão da iluminação pública e outros fatores que são de responsabilidade defendo a tese de que casa noturna deputado Sinésio Campos que permite isso tem que ser lacrado pela prefeitura perder o alvará para isso também ter o efeito pedagógico mas nós não podemos mais aceitar isso como normalidade o requerimento do deputado Sabar Reis deverá ser apreciado em plenário pelos demais parlamentares a deputada Alessandra Campelo destacou a sanção da lei que institui o crime de feminicídio na legislação brasileira segundo a parlamentar a violência doméstica é um problema que precisa ser enfrentado no país em cerimônia realizada no Palácio do Planalto na segunda-feira a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que agrava a pena do homicídio cometido contra mulheres por questão de gênero ou de violência doméstica a chamada lei do feminicídio prevê pena de 12 a 30 anos de prisão e por se tratar de crime hediondo torna mais demorada a progressão de regime prisional do condenado por essa prática a deputada Alessandra Campelo que é presidente da Comissão das Mulheres da Família e do Idoso destacou a importância da nova legislação é uma lei que torna crime hediondo todos os crimes cometidos contra mulheres na condição de mulher um exemplo são os crimes domésticos que o esposo o companheiro comete contra a mulher a violência doméstica nesse caso já há a lei Maria da Penha mas se resultar em morte será agravado e tornado um crime hediondo pelo fato de ser uma violência entre gêneros do homem contra a mulher pela sua condição então essa lei é importante porque é mais uma lei protetiva às mulheres infelizmente a gente vive numa sociedade onde práticas que talvez sejam da idade da pedra ainda acontecem como por exemplo homens agredirem mulheres covardemente a parlamentar aproveitou a oportunidade para apresentar um projeto de lei com o objetivo de garantir 5% das vagas em programas habitacionais do governo do estado as mulheres vítimas de violência doméstica a ideia é impedir que as mulheres agredidas sejam obrigadas a voltar a conviver com os agressores o projeto ele prevê que aquelas mulheres que vivem em abrigos e hoje já existem abrigos para mulheres vítimas de violência quando elas não têm uma casa para onde retornar longe do seu algoz longe da pessoa que a agrediu que elas tenham preferência na escolha de pessoas para adquirirem as casas dos programas habitacionais do governo isso com todo um acompanhamento do ministério público da justiça da própria polícia que inicia aquele inquérito para que haja critérios e realmente sejam casos em que a mãe não tenha como voltar porque muitas vezes ela volta para casa vai viver com essa pessoa novamente é novamente agredida e não denuncia mais simplesmente porque ela sabe que vai fazer o mesmo percurso e voltar para viver ao lado do seu agressor Manaus lidera os casos de assassinatos de mulheres no Amazonas entre 2009 e 2013 foram 279 mortes na capital e um total de 427 em todo o estado segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas as duas varas do Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar recebem uma média de 500 processos por mês de acordo com o mapa da violência 68,8% das agressões a mulheres acontecem na residência da vítima o deputado Ricardo Nicolau voltou a utilizar a tribuna do plenário Rui Araújo para cobrar do Ministério Público do Amazonas informações sobre o preço de obras executadas nos prédios do INPE o órgão chegou a emitir nota oficial mas para o parlamentar os dados não são suficientes o deputado Ricardo Nicolau do PSD voltou a questionar o preço de obras realizadas pelo Ministério Público do Estado no final de fevereiro o parlamentar afirmou em plenário que a reforma da sede do MP em municípios do interior como Maitá Novo Airão e Tabatinga possuem um metro quadrado acima do valor de mercado já o projeto arquitetônico e complementar da sede em Manaus teria saído na ordem de 1 milhão e 500 mil reais que segundo Ricardo Nicolau o Ministério Público não teria o orçamento para bancar o deputado questionou ainda o preço de obras na estação de tratamento de efluentes subestação energética sistema de climatização além da condução de um pregão presencial o MP emitiu nota oficial sobre o assunto porém Ricardo Nicolau não se deu por satisfeito com as explanações transparece na nota transparece na nota que eu teria inventado que eu teria criado um valor de um contrato enfim eu quero esclarecer esse ponto específico não fui eu que disse que o Ministério Público através do doutor Francisco Cruz e eu quero deixar aqui bem claro não é uma ação institucional entre a Assembleia e o Ministério Público não é uma algo extremamente legítimo de um parlamentar e de um cidadão mas não fui eu que criei e disse que o Ministério Público que o doutor Francisco Cruz tenha comprado uma divisória de nove mil reais o metro quadrado está na ata que foi disponibilizada no site está aqui não sou eu o Ricardo é uma ata que está em vigência que esteve durante todo o ano todo o mês sendo publicada que está em vigência que diz o deputado mostrou em plenário fotos de uma casa onde funcionaria uma empresa que teria sido supostamente favorecida durante o processo licitatório mais uma vez o parlamentar ameaçou pedir a abertura de uma CPI para investigar a situação caso os números não sejam esclarecidos não quero mais estar usando a tribuna da Assembleia para estar solicitando essas informações eu quero poder daqui com as informações nas mãos poder dizer não o doutor Francisco Cruz está certo e eu aqui chegarei aqui e direi agora se ele não estiver correto eu estarei aqui para apresentar uma CPI nesta casa eu estarei aqui para acionar o TCE estarei aqui para acionar o colégio de procuradores estarei aqui para acionar o Conselho Nacional do Ministério Público como estarei aqui como cidadão apresentando uma ação popular ao Tribunal de Justiça para que possa investigar a nota de esclarecimento do Ministério Público pode ser acessada através do site www.mpam.mp.br confira agora o que foi destaque no Alenho Notícias de hoje parlamentares debatem sobre a suposta compra de votos na eleição do Executivo a Assembleia instala a Comissão de Assistência Social e Trabalho a audiência pública discute sobre repasse do Fundeb aos profissionais do Magistério e nós ficamos por aqui no site da Assembleia ali.am.gov.br você tem outras informações sobre a atuação parlamentar uma ótima noite para você e até amanhã e aí e aí Legenda Adriana Zanotto